Um motociclista de 43 anos morreu ontem à noite depois de sofrer um acidente no centro de Andradina. As informações ao vivo com a repórter Viviane Santos. Bom dia, Vivi. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o acidente foi em um cruzamento no centro da cidade. De acordo com informações da polícia militar, a vítima estava de moto quando foi atingida por um carro branco que estava ali no centro da cidade. Ele foi atingido por um carro branco que era dirigido, Casa Grande, por um instrumentista cirúrgico de 30 anos de idade. E a batida foi tão forte, Casa Grande, que o motociclista foi arremessado e bateu a cabeça em um poste. Ele foi socorrido com vida, mas morreu ao dar entrada no pronto-socorro. O veículo do motorista que provocou a batida atingiu ainda um carro que estava estacionado. De acordo com a PM, o rapaz apresentava sinais de embriaguez, mas ele se recusou a fazer o teste de bafômetro e também o exame de sangue. O delegado plantonista então exigiu, Casa Grande, que ele fizesse o exame clínico no IML, mas o resultado não constou embriaguez. O motorista foi ouvido e liberado na sequência. O corpo de Hudson Ribeiro da Silva será enterrado hoje, às 3 horas da tarde, no cemitério de Andradina. Voltamos com você, Casa Grande. Tá certo, Vivi. Mais um caso de violência no trânsito. O trânsito da região está cada dia pior, né, pessoal? Não só nas rodovias, como nós mostramos com frequência, mas também dentro das cidades, né? Então está uma situação complicadíssima, pessoal. O veículo é uma arma. Eu sempre gosto de falar isso. O veículo é uma arma, por isso todo o cuidado é fundamental. A polícia fala que ele estava com sinais de embriaguez, né? Que o motorista do carro estava com sinais de embriaguez. Mas pela demora, até o momento do teste clínico, esse nível do álcool no sangue pode ter diminuído. Então, na hora do exame, foi confirmado que ele não tinha aí vestígios de álcool dentro do sangue. Ou seja, não dá para ter a certeza, né, Vivi? Afinal, não foi feito logo em seguida, no momento da batida. Obrigado pela participação. Bom dia para você.